Música Tomamos conhecimento da vinda da caravana e nós abraçamos até pelo histórico da caravana, por tudo que ela traz, por tudo que ela proporciona às nossas crianças. Então, a decisão ela foi de primeira, como costumamos falar. E é com muita alegria que recebemos vocês aqui na nossa cidade. Essa cidade de muito sol, de muito mar, de muita alegria, nesse estádio histórico que leva o nome do nosso rei de futebol. Música Para cá, nós trouxemos os nossos alunos do ensino fundamental, ou seja, aqueles que vão do primeiro ao nono ano. Estamos aqui com dez escolas e, mesmo nós termos tratado, elaborado, concebido, as diretrizes, as orientações de educação infantil do ensino fundamental, mas essa é uma oportunidade muito rica. Alguns deles, eu tenho certeza, que talvez estejam entrando aqui pela primeira vez. Nós temos aqui escolas, aqui vizinhas, do entorno aqui do estádio, mas nós temos sete escolas que estão vindo, como costumamos falar, da parte alta da cidade, de uma periferia que são verdadeiras cidades, na franja de Maceió, como falamos. E essas crianças, provavelmente, alguma delas nem conhecesse ainda o estádio do Ribeleiro. Então, é uma oportunidade muito rica. A gente olha daqui e que maravilha ver a soltura delas nesse gramado, né? Rolando, pulando, brincando, se deslocando. E a educação, o ensino nessa faixa etária, o ensino fundamental, ele ainda é lúdico. E as nossas crianças, principalmente essas que estão aqui, a procedência, o bairro que elas vêm, elas têm necessidade, porque são aquelas crianças que o que elas têm, de fato, de diferente, é a escola. A escola, nesses bairros, é a nossa grande referência. Que bom essa iniciativa e que possa multiplicar isso em tantas outras cidades desse país. Maceió se alegra e merece recebê-los aqui. Muito obrigada por estarem aqui com eles. Música Música Música